Olá, pessoal! Então como é que vocês estão? Bem-vindo ao Imódiro Niel Eu sou o SMK E hoje temos aqui um vídeo um pouco diferente E basicamente consiste no quê? Mãe, fiz novos amigos hoje! Gaii! Eu fui de reserva já Fai Cleve, tirou uma foto lá Tira uma foto, Cleve, tirou uma foto Mãe que delícia! Eu levo no pacote, ai eu levo sim A nossa próxima música é Próxima música é Ela é linda, ela é special Ela passa pelas outras de pedal Quando ela passa, ela sabe o que faz Fica impossível não olhar para trás Ela parte monstroso, ela parte monstroso Já acabou a Jéssica Isso foi mesmo engraçado Olha para mim, até os meus tomates estão ali com a tua piada Isso é doença, sabias? Estou bom? Estou bem? Estou bem? O primeiro de ter um telemóvel Deves ter comprado umas ciganos de papel Pô, eu mori Estava no fluxo, avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer? Tá Vã, tens uma barata acima de ti Puta puta Oh, estás a gravar essa melda para quê? O que ela quer ver? O fogo Praquito Notas assim? Tem que eu não estou utilizando nada? E eu salto Ai Ai Ai, macul Cabeça a minha, até parece que eu vou sair assim de casa Como assim? Não é isso que quer saber que o coração para eu voltar a jogar? O T é papo, o T é! O T é papo, o T é! Porquê que o T se anda a papar um ao outro? A MINHA MACHADINHA! Ai, ai, a MINHA MACHADINHA! Olha só o peixe de estilo, hein? Só queria saber onde é que arranjaste. Foda-se! 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 Quer esta merda? Quer-se uma picareta? Quer ver? Isto de certeza tu vais querer um telemóvil? Não queres um telemóvil? Espera, uma coisa é que tu de certeza queres, primo! Ai, onde é que está? Olha, não queres um relógio? Primeiro vídeo e começas logo com uma intro toda a azeiteira com uma música... Eu preciso! Então vá, pessoal. Obrigado. O que é que foi esta merda que eu acabei de assistir? Tente!